E daqui a três meses o sinal analógico será desligado definitivamente. Você já se preparou aí para receber o sinal digital? Pois é, a mudança vai afetar 152 cidades das regiões oeste e noroeste do estado. O calendário está em cima da TV, mas não é promessa não. É para lembrar para o Rodrigo que faltam três meses para o desligamento do sinal analógico, porque na televisão dele, antes, o sinal era daquele jeito. Horrível. Sinal chubiscado, falha na imagem, às vezes sai o som. O Rodrigo nem precisou aposentar a TV de tubo. Ele já instalou o conversor que deixou a TV com essa imagem limpíssima. A minha esposa faz parte daquele programa social, Bolsa Família. E ela conseguiu ter o produto para a gente melhorar a qualidade do sinal e da imagem. Isso porque todos que são cadastrados em programas assistenciais têm direito ao equipamento. Em Arasatuba, os aparelhos são distribuídos pelo Seja Digital, um programa sem fins lucrativos para preparar a migração do sinal analógico para o digital. Essa mudança atinge diretamente a qualidade da imagem e do som. Você sai de um formato 3x4 para um formato 16x9. Você tem uma imagem mais ampla, com a qualidade muito melhor, levando em consideração a resolução de linhas. E a segunda situação é em relação à qualidade. Você tem o mesmo sinal que você teria saindo da geradora e indo até a casa do telespectador com a mesma qualidade. O que nós geramos, você consegue receber na sua residência com a mesma qualidade. O que isso não acontecia com o analógico. Com o sinal analógico, esse percurso do sinal, vamos dizer assim, ele sofre algumas interferências elétricas, de eletrodoméstico, etc. E compromete a qualidade. Quem não é beneficiado por programas sociais, pode comprar o kit em lojas de equipamentos eletrônicos. O valor varia entre 100 e 150 reais. Mas em uma busca rápida pela internet, é possível encontrar os mesmos equipamentos distribuídos gratuitamente à venda por até 80 reais. ligamos para um dos números em um site de vendas. Oi, boa tarde. Oi. É, desculpa, você está vendendo conversor de TV digital? Ah, já vendeu, moça. Ah, por quanto que você vendeu? Por 80. É porque eu vi que pela foto é o mesmo daquele que está distribuindo de graça pelo Bolsa Família, né? É. Mas atenção, quem recebe o kit assina um termo de compromisso que diz sobre a proibição de venda do equipamento e pode estar sujeito a sanções legais. Então vamos deixar claro, né? Reforçando, é importante deixar muito claro isso, que a venda dos kits é proibida. Por isso, quem ganhou um kit de graça, não está precisando dele, pode fazer uma doação para um parente ou um amigo, ok? Então, vamos lá.